Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje estou trazendo o tutorial da música Teu Reino do Ministério Cristo Vive, ok? É uma música bem tranquila de tocar, tá? Eu vou passar pra vocês aqui poucos acordes e algumas frases muito bonitas, tá bom? Eu vou dar aí uma ênfase nesses fraseados que eu achei uma música muito bem elaborada pela quantidade de acordes, tá? Antes de continuar, deixe seu like, se inscreve no canal, ok? A cifra dessa música vai estar aí na descrição do vídeo pra baixar e pra baixar a minha nova apostila com 100 músicas cifradas totalmente de graça, me chama no WhatsApp, tá? Nesse número que está aparecendo aí na tela ou também é esse número e vai estar na descrição do vídeo, ok? Quando você me chamar no WhatsApp, você vai receber uma mensagem automática contendo o link para baixar a cifra, tá bom? Porque eu falo isso porque o pessoal me chama, recebe a mensagem e fica me perguntando cadê a cifra, né? Então se atente aí para a mensagem no WhatsApp, ok? Vamos começar o tutorial então, gente, tá? Vamos falar da música, né? Introdução, tá? Três acordes vai ser Si Si com Ré sustenido E Dó sustenido Ok? Vamos lá, vai dar então essa ideia, né? Tá, ó, Si 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 com Ré sustenido E Dó sustenido, ok? São quatro tempos no Si Um, dois, três, quatro Quatro tempos no Si com Ré sustenido Um, dois, três, quatro E quatro tempos no Dó sustenido Na verdade são oito, né? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tá bom? Só passando tempo para vocês, né? E agora vamos aí para a introdução em si, né? Ela é bem legal, sua introdução é montada em cima dos acordes, tá? Eu acho isso muito legal, né? É uma característica aí do pop rock e do worship, tá? Trabalhar aqui, ó De novo, ó Ok? Então essa aqui é uma técnica chamada pedal point, né? Muito usado por guitarristas E nós aqui no piano, né? No teclado, usamos também para tocar worship, tá? Mas na verdade o nome não é worship, né? Pop rock, tá bom? Ou rock landês, né? Vamos pegar então essa introdução? Ela é uma oitava acima, tá? Ela é feita aqui, ó Tá bom? Eu vou tocar uma oitava abaixo Para ficar melhor também Para eu tocar aqui, para você visualizar, tá bom? Vamos lá então Sobre o si Você vai fazer aqui, ó Como que você vai contar isso, tá? Fez o baixo aqui Você vai contar Um E Dois E Três E Quatro E Tá, ó A mão esquerda entra no um, ó Um E Dois E Três E Quatro E Mais devagar Um E Dois E Três E Quatro E Ok A mesma contagem para o Ré com Fá sustenido Ré com Oh meu Deus A mesma contagem Eu estou ficando doido Para o si com o Ré sustenido, tá? Ó Então vamos lá Daqui, ó Vou pirar aqui Gravando um tutorial daqui a pouco Vamos lá Um E Dois E Três E Quatro Agora si com o Ré sustenido Um E Dois E Três E Quatro E Dó Sustenido Repete Agora Contando e fazendo devagar Um E Dois E Três E Quatro E Um E Dois E Três E Quatro E Um E Dois E Três E Quatro E Tá? Bem devagarzinho para você ver, ó Beleza? Ok Pegou, né? Tá? Lembrar que no Dó Você vai contar duas vezes, tá? Um E Dois E Três E Quatro E Um E Dois E Três E Quatro E Ok? Aí entra cantando, tá? Os reinos se abalam, os povos se curvam, né? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o senhor, aí vem pro Fá Tá? Tô fazendo um gravão aqui, porque é o piano digital, né? Tá? Vamos pegar essa base aqui, então, ok? É sempre a mesma frase na mão direita, tá? Então, ó Ok? Então sobre o Fá sustenido, ó Repete Vai repetindo De novo Aí no Si, tá? Que é o próximo acorde Você vai manter essa frase aqui, tá? Porque a gente tá tirando igual a música, ó Depois Sol sustenido Menor Fá sustenido Aí repete Uma vez Duas Duas vezes Três vezes Quatro vezes Agora o Si, tá? Se a gente tiver na oitava acima Onde a música é tocada, vai ficar mais fácil de identificar, ó Uma Duas Três Quatro Agora o Si Beleza? Sol sustenido menor Volta pro Fá sustenido Aí, quando o cara tá tocando, ele fica repetindo esse Sol sem faz Aí fica a sua escolha, tá? Então, eu não sei cantar a música, eu tô lendo a letra aqui, né? Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o Senhor Aí, vem agora a outra parte, né? Si maior Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Aqui não precisa fazer frase, não, tá? Então, ó Si Firmado em misericórdia Teu reino é sempre eterno, né? Si Vem aí com a tempos, tá? Sol sustenido menor Faço sustenido menor É só isso aqui, tá? Aí vai ser Teu reino é sempre eterno Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade Bondade e fidelidade Tua igreja te adora Tua igreja te adora Fácil, 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 tá? Isso aqui vai depender do teu grau, né? Do teu nível Você pode fazer o dedilhado básico, né? Teu reino é sempre eterno Tá, ó Tá vendo? Então, ó 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 Tá bom? Aí aqui, pra voltar, tá? Tem um negocinho legal aqui, tá? Pra aqueles que estão estudando Isso aqui é pentablusa, ó Tá? Vou passar pra vocês aqui, ó Uma frase aqui em cima da pentablusa Que o tecladista faz Que é isso aqui, ó Ou Você pode repetir aqui junto, tá? Ou você pode segurar Tá, ó Bem devagar, ó Onde que entra essa parte aqui? Quando na primeira vez ele canta aqui A tua igreja te adora Cadê? A tua igreja te adora A tua igreja te adora Aí dá uma pausa, ó Aí vem Aí daqui pra frente não tem mais Aqui negócio de Aí é só a pulsação Tá vendo? Aí repete pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Tá bom? Aí daqui pra frente Vai embora pra outra parte lá, né? Que eu já mostrei Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade E o solo de guitarra A base dele é nessa parte, tá? Então o solo todo Ele vai acontecer aqui, ó Tá bom? Bom, eu não sei se dá pra facilitar, tá? A música, ela já tá muito fácil, né? Na verdade Se eu facilitar Ela pode perder um pouco a graça, né? Então assim Você que é iniciante Que vai ter dificuldade em tocar Você vai fazer só o acorde, tá? Fez a introdução, né? A introdução não tem como facilitar Porque ela já tá ultra fácil, tá? Só põe um dedo aqui Só se for, né? Aí entra aqui, ó Os reino se abalam Tá vendo? Só tocar o acorde A pulsação Tá bom? Então assim Você que é iniciante Vem só no acorde, tá? Lembre que tem cifra aí na descrição Dessa música pra você baixar Tá? Tem aí a apostila aí Com mais cem cifras As cem cifras da apostila Tem o link dos tutoriais Aqui do canal, tá? Então assim Tem um material bacana aí Pra você começar os estudos Tá bom? Essa semana ainda Eu lanço um box, tá? E as primeiras impressões Do Cássio MZ-X500 Tá bom? E em breve Eu vou também mostrar os timbres Desse teclado que eu tô usando aqui Tá? Que é o Cássio Privia PX-S3000 Tá bom? Aí eu vou trazendo aos poucos Que eu tenho muito conteúdo pra postar E eu tenho que dar uma alternada aí Entre tutorial Equipamento e tudo mais Tá bom? Queria mandar um abraço pra todo mundo Deus abençoe a vida de vocês Tá? Essa semana agora Eu vou estar em Caraguatatuba Com Elia Silva Tá no sábado Sexta-feira Eu vou estar em Serraria Minas Gerais Com Elia Silva Se tiver alguém dessa área aí Me dá um toque Que a gente se encontra por lá Tá bom? E queria mandar um abraço Pra Ed Araújo aí Cleuton Rabelo Thales Silva Thiago Malen Ixi Lucas Canieri Que são os meus parceiros aí Meus amigos aí E também pro Daniel Pincos Faz tempo que eu não falo com ele Tá? Um abraço pra vocês Meus irmãos Espero rever vocês Novamente em breve Tá bom? Um abraço a todos vocês Também queria agradecer a Cássio aí Por ter me enviado O MZX500 Aí pra eu estar mostrando pra vocês Tá? Em breve então Tá saindo aí esse vídeo Tá bom? Um abraço Fiquem com Deus Tá? E eu espero vocês Lá no curso de teclado online Como meus alunos Tá bom? Links Na descrição do vídeo Um abraço Tchau Tchau Tchau